Os BoomWalker são tubos plásticos utilizados como instrumentos de percussão. Leves, coloridos e ideais para a prática em grupo possuem afinação que variam com seu comprimento. Possuem acessórios que complementam a linha para uma maior versatilidade. As tampas oitavadoras, os sinos de mão e os sinos de mesa seguem o mesmo código cromático dos tubos.